Crescida é boa pela direita, o passo em profundidade, Diogo entrou na área, é bom momento, fez um toque pra trás, Adriano bateu! BOOOOOOOL! Adriano! Dez minutos do primeiro tempo no Mineirão, sai na frente o Cruzeiro! Depois da excelente jogada pela direita, um para o Cruzeiro, zero para o Figueirense! E, Bob Faria! A boa jogada do Cruzeiro, começou com uma roubada de bola no meio campo, Diogo ajudando o ataque junto com o Jonathan, um cruzamento na medida, fez o passe e apareceu o Adriano, bateu com convicção, um belo gol! Eu pensei que o Moral bastante, porque o time fez exatamente o que ele pediu, quando o Figueirense saiu jogando, ele mandou a marcação se adiantar, para roubar a bola ainda no campo do adversário! Bola no segundo Wagner, faz o levantamento, a bola vem chegando na área, no toque de cabeça, na chance do segundo! GOOOOOOOL! Kelly! Faz o segundo do Cruzeiro, 14 minutos do primeiro tempo! Dois para o Cruzeiro, zero para o Figueirense! Bob Faria! Mais uma boa jogada, trabalhada pelo ataque do Cruzeiro, bola virada de um lado para o outro, com consciência, o passe de consciência do lado direito, depois o passe de cabeça, para o Kelly fazer a conclusão. A equipe do Figueirense marca o Cruzeiro muito de longe, dá espaço para o Cruzeiro levantar a cabeça, pensar, se movimentar. Então isso facilita muito o trabalho dos atacantes do Cruzeiro. Olha o Diego fez o toque, Kelly, ajeitou de cabeça, Alexandre de peito para o Kelly, bateu o grande, defesa na chance! GOOOOOOOL! Kelly! Faz o terceiro do Cruzeiro, 35 minutos do primeiro tempo, depois de uma belíssima jogada do ataque do Cruzeiro. 3 para o Cruzeiro, 0 para o Figueirense! Belíssima jogada do ataque, Bob Faria! A troca de passes, uma boa movimentação, o Kelly bateu muito bem, aliás, fez uma boa defesa ao Gustavo, mas no rebote, ele teve tranquilidade para concluir. O jogo vai ficando cada vez mais fácil para o Cruzeiro, cada vez mais tranquilo para o Cruzeiro. Aí o Diego fez o passe, Adriano devolveu no Diego em velocidade, vem chegando o Cruzeiro, o lance é bom, entrou na área, o Diego fez o cruzamento, olha a chance do quarto gol! GOOOOOOOL! Alexandre! 12 minutos do segundo tempo, faz o quarto do Cruzeiro em jogada de velocidade pela direita. 4 para o Cruzeiro, 0 para o Figueirense, Bob Faria! Jogada muito rápida, 3 toques do meio campo até a conclusão do gol, um cruzamento na medida, na verdade, um passe do Diego para o Alexandre, muito bem colocado, não tem dificuldade em fazer o quarto gol do Cruzeiro.